Live de Gustavo Lima é fortemente criticada, principalmente por uma influenciadora após viralizar um vídeo de aglomeração na live, mesmo ele não tendo culpa, né? Vou mostrar tudo isso pra vocês lá da vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento e você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, domingou, né? Mas aqui a gente continua fazendo vídeos diários pra vocês, então apoia a gente aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, se inscreve no canal pra você receber os vídeos diários, daqui a pouco vai sair mais um vídeo pra você, segunda-feira também a gente vai soltar mais vídeos pra vocês, então acompanha aí o Canal TV, meu sertanejo, segue a gente lá no Instagram. Bom, turma, o Gustavo Lima realizou uma live ontem, na verdade ele foi contratado pra realizar uma live ontem do agronegócio. Lembrando que é a segunda vez que o Gustavo Lima vai lá pro MT fazer essa live do agronegócio, né? Onde várias marcas acabam investindo na live e o Gustavo Lima foi contratado pra realizar esta live. Acabou gerando uma discussão muito forte por conta de uma divulgação de um vídeo da senhorita Rainha Matos, onde ela mostra uma grande aglomeração ali nos bastidores da live. Já deixo de antemão aqui que as pessoas estão acusando o Gustavo Lima, porém ele foi apenas contratado, então não tem como ele barrar a aglomeração que foi realizada. E aí eu vou colocar o texto aqui que a Rainha Matos, a senhorita Rainha Matos, coloca a culpa no Gustavo Lima e eu quero saber a opinião de vocês. Depois eu vou colocar o vídeo pra vocês conferirem que ela acabou publicando. Ela colocou assim, Ah, então antes que comecem. Ah, mas é a Anitta, aglomerou ontem e você não criticou. Justamente, ela aglomerou em Miami, vacinada com gente vacinada em um país, os Estados Unidos, que tem presidente e não um genocida como o nosso. Voltando à questão, vou ser bem didática pra ver se entendem. Essas 500 pessoas podem ser vetores desse vírus. Por exemplo, a pessoa vai para essa live e se contamina lá, aí depois toca na pessoa que trabalha em sua residência, o funcionário então continua espalhando isso no ônibus, metrô e demais veículos de locomoção pública. Fora que ainda corre o risco de infectar os familiares. Aí o cara que foi pra live contrai o vírus e diz, devo ter pego da minha cozinheira. Enquanto na verdade pegou aglomerando, passou pra cozinheira, que provavelmente irá ser vetor do vírus para a família dela e nos meios de transporte público, e assim vai aumentando o número de casos e mortes. O rico que foi para a live tem plano e dinheiro para ser entubado, e o pobre que pega do patrão que foi pra live. Será que tem a mesma sorte ou vai morrer sem oxigênio no corredor de uma UPA? Já pensou que daqui a duas semanas nessa localidade pode faltar oxigênio pela quantidade de aglomeração excessiva e sem justificativa plausível? Aí essas mesmas pessoas que organizaram a live, cantam na live e vão lá e dão cilindros e são aclamados como heróis. Será que é herói mesmo ou será o vilão? Ah, mas o povo precisa trabalhar. Faça uma reflexão. Você está preocupado mesmo com quem não está trabalhando nesse período ou está indignado por não poderem ir mais em shows e festas por estarmos em uma pandemia? Fica aí a reflexão. Rainha Matos. Então ela fez uma crítica muito forte ao Gustavo Lima. E eu vou colocar o vídeo completo aí que ela acabou publicando para vocês conferirem. Acabou viralizando em diversos sites aí também esta notícia. principalmente no UOL e eu vou mostrar para vocês o que eles falaram. Inclusive uma resposta da galera que acabou produzindo esta live. A live de Gustavo Lima realizada hoje em Primavera do Leste, MT, Mato Grosso, provocou aglomeração de pelo menos uma centena de pessoas entre convidados do mundo sertanejo e patrocinadores em mesas dispostas perto do palco sem máscara. O evento é produzido por uma empresa goiana que disse ao UOL que 180 espectadores estão presentes e que todos foram testados para rastreamento da Covid. A produção afirmou que as pessoas não precisaram comprar ingresso. Então a Rainha Matos já está falando uma coisa, a produção já está falando outra coisa. Nas imagens publicadas por alguns convidados é possível ver que as mesas estão cheias. Um dos presentes é Rodrigo, senador, que diz ser secretário da cidade de Cabedelo, PB, Paraíba. Ele também foi candidato a vereador de João Pessoa em 2016 pelo PR. O UOL também entrou em contato com o telefone de plantão da prefeitura de Primavera do Leste, mas o funcionário da fiscalização encerrou a ligação ao ouvir a pergunta sobre o show de Gustavo Lima. Portanto, o município não confirmou se está ciente da realização do evento. A live é chamada de O Embaixador no Agronegócio 2. A assessoria de imprensa do cantor disse que não tinha qualquer informação sobre convidados. A assessoria justifica que está em São Paulo longe de Gustavo. Essa daí foi a matéria do UOL. Eu quero saber a opinião de vocês aí abaixo. Na minha opinião, a culpa não é do Gustavo Lima. A gente não tem que culpar o Gustavo Lima. E sim, quem organizou uma live dessa, né? Quem organizou uma live dessa porque não é motivo de você curtir, não é motivo de você sair pra beber, pra curtir live e tudo mais. As lives são realizadas pra você curtir em casa com pessoas ali de sua família, pessoas próximas da sua casa. O Gustavo Lima não tem culpa alguma. Não tem como eu falei. Não tem como o Gustavo Lima chegar ali na live e ver aquela multidão de pessoas e falar Não, não vou cantar aqui porque tá a quantidade de pessoas que estão assistindo aí. Segundo a Rainha Matos, 500 pessoas. Segundo o organizador do evento, 180 pessoas. Acho que sim, é uma falta de responsabilidade da produção da live. E quem produziu uma live dessa, não precisava chamar uma quantidade grande de convidados ou pessoas que pagou, segundo aí o Instagram da Rainha Matos. Comenta aí abaixo. É mais munição, não é verdade? Pra as pessoas do mimimi acabarem atacando o Gustavo Lima, mesmo ele não tendo culpa. Quero saber a opinião de vocês. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e... Tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!